Bom dia a todos, saudar o conselheiro decano, doutor Antônio Roque Cittadini, conselheiro Samy Vurman, do Ministério Público de Contas, doutor João Paulo Jordano Fontes, procuradora da Fazenda, doutora Vera Wolf Bava Moreira, muito bem-vinda na estreia, hoje aqui na nossa sessão de Câmara. Doutor Sérgio, nosso diretor-geral, senhores funcionários, advogados e demais presentes. Sobre a mesa, a ata da trigésima sessão ordinária, realizada em 27 de setembro de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto, doutor João Paulo Jordano Fontes, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em alguns dos processos constantes da pauta de julgamento, seja da esfera estadual ou da esfera municipal. Bom dia a todos. Excelência, não há interesse. Não havendo interesse, passo então a relatar os itens da sessão estadual sobre minha relatoria. O item 1 refere-se às contas da Fundação Padrancheta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, exercício 2010. A instrução é dividida, conforme relatório e voto previamente disponibilizados, entendo que as contas estão maculadas em razão do vultuoso prejuízo apresentado no encerramento do exercício, dos insatisfatórios índices de liquidez e da excessiva dependência de recursos do Tesouro do Estado, além do pagamento de remuneração aos dirigentes acima do teto concessional. Assim, acompanhando as manifestações da SDG e Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade das contas em exame, sem prejuízo das advertências consignadas no voto. Voto que está em discussão. Senhor presidente, apenas... Aqui estão dois presidentes. O exercício de... Qual é o presidente? É possível de saber? Exercício 2010. 2010, o exercício. Mas, afinal, quem é o presidente responsável pela conta, ou se foram os dois nesse período? São dois presidentes mesmo. O João Sayade é um deles. Porque, veja, a questão é a seguinte, a vossa excelência disse que há um completo desequilíbrio nas contas e é por isso que está sendo julgado. Pagamento acima do teto. Pagamento acima do teto. É isso aí, eles vão contestar, alegando que foram autorizados pelo esse órgão aqui, como é que chama, da fazenda? Codec. Codec. Agora, não é possível saber qual é o tempo de um e o tempo de outro. Aqui está o Paulo Sérgio Marcum e João Sayade. É. Mas os períodos... Aqui, agora, não tem... Não, não há problema. Não tem esse período. Não há problema. A única interesse que eu tinha nesse processo é ver exatamente quem foi, porque, de repente, um deles assumiu por um período pequeno e o outro foi o que fez o orçamento, o que fez o... Aí é... Não, mas, olha, eu acompanho a vossa excelência, viu, acompanhar. A minha única dúvida aí era... Dúvida não, é a preocupação, é que, como o argumento central vai ser o desequilíbrio das contas, Um dos dirigentes pode ser o que fez o orçamento anual, né, e o outro, provavelmente, não deve ter sido ele que fez alguma coisa assim. Não sei como... Podemos... Deixa eu passar para o outro item e... Não, eu acompanho, vossa excelência, depois apenas queria informação. Porque, também, até o final da sessão, conforme jurisprudência do Supremo, nós podemos mudar de voto, tal... Passar, passar as informações, senhor. Então, nós colocamos em discussão, em votação, aprovado, e até o final da sessão vamos levantar o período, não é, que ficou cada presidente. Item 2, que versa sobre representação, formulada por Rafael Cabreira, em face da Coordenadoria de Unidades Prisionais da região do Vale do Paraíba, Litoral Secretaria e da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária, alegando possíveis irregularidades em dispensa de licitação para a contratação de serviços de nutrição e alimentação, preparada a detentos e servidores do CDP de Mugidas Cruzes, com fornecimento de 1.500 refeições diárias, pelo período de 15 dias. Relatório e votos previamente disponibilizados. A instrução é dividida. O representante alega que a administração teria agido tardiamente no processo de dispensa de licitação, descumprindo a Lei nº 8.6693, e requereu a declaração de nulidade do referido processo e das sanções aplicadas à empresa Calome, limitada. Conforme relatório e votos previamente disponibilizados, Acompanhando as manifestações da SDG, entendo que as falhas do processo da dispensa de licitação, embora em sejam a advertência que o voto consigna, podem ser excepcionalmente relevadas. Por outro lado, são aceitáveis os motivos pelos quais a empresa recusou-se a celebrar o contato emergencial, restando indevidas as sanções que lhe foram aplicadas. Neste contexto, voto pela procedência parcial da representação, para os fins de cancelar as penalidades aplicadas à empresa Calome, limitada, sem prejuízo da advertência consignada no corpo do voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 3 e 4, em conjunto, que versam sobre convênios, celebrados entre a Secretaria de Esportes e Lazer, Turismo do Estado de São Paulo, e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, a BI-SP, tendo por objeto a transferência de recursos destinados à primeira e segunda fase do projeto, nosso turismo paulista. A instrução é dividida nos termos do relatório e voto previamente disponibilizados, entendo que as falhas apontadas podem ser afastadas ou relevadas, conforme precedentes análogos, ainda que a advertência se faça necessária, quanto ao correto e tempestivo atendimento às normas do Tribunal. Voto, assim, pela regularidade dos convênios em exame, sem prejuízo da advertência consignada no voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. E tem 5 versos sobre o contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM e System Engenharia Limitada, que objetivou a prestação de serviços de engenharia e revisão de 311 máquinas de chave, contemplando, deste total, a modernização de 31 unidades. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados, o objeto não se enquadra no artigo 1º da Lei Federal nº 10.520,002, pois o serviço de modernização de máquinas não apresenta, de forma pré-estabelecida, padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado, tanto que a contratante deveria apresentar um projeto a ser apreciado pela CPTM, ficando ainda responsável pela documentação técnica e treinamento de funcionários designados para manter e operar o equipamento. As justificativas apresentadas pela CPTM para a escolha da modalidade licitatória, inclusive por memoriais e mediante sustentação oral proferida na 19ª sessão desta 2ª Câmara, realizada em 28 de junho de 2016, não se mostraram convincentes. Nesse contexto, por entender inadequado o uso do pregão, neste caso específico, acompanhando as manifestações da Unidade de Engenharia da TJ, da chefia da TG e o Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, bem assim pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com determinação para as providências previstas no artigo 2º, inciso 15 e 27, da Lei Complementar Estadual 709,93, além da aplicação de multa aos responsáveis, nos termos do artigo 104, inciso 2, do referido diploma legal, no valor equivalente a 300 UFESPs para cada um. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. E tem 6 e 7 também, conjunto que versam sobre termos referentes ao contrato, celebrado pelo Departamento de Estrada de Rodagem, Estado de São Paulo, TR, que objetivaram a execução de obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP 249, trecho de Itacoarituba, Itacoaí e Fartura, divididos em dois lotes, sendo o lote 1, do quilômetro 158,4, ao 178,8, com a empresa Construtora Madri Limitada, e o lote 2, do quilômetro 178,8, ao quilômetro 179,79, com a empresa Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A. Conforme relatório e votos previamente disponibilizados, a licitação e os contratos foram julgados regulares, em sessão de 15 de abril de 2014, desta Câmara, decisão que transitou em julgado, sendo que a instrução dos processos, ora em análise, é unânimo e favorável, não tendo sido apontadas falhas que impeçam o benefácio desta Corte aos correspondentes termos. Assim, voto pela regularidade do termo aditivo ao contrato, ao item 6, lote 1, e pela legalidade dos atos ordenadores de despesas decorrentes, pelo conhecimento das justificativas prestadas, quanto à execução do contrato no item 7, lote 2, e também pelo conhecimento dos termos de recebimento, provisórios e definitivos em ambos os contratos. votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens de 8 a 10. Os referidos itens versam sobre comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos. No item 8, pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Unidade de Articulação dos Municípios, UAM, Prefeitura do município de Araraquara, no exercício de 2011, em razão de convênio, objetivando a execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas moldadas para extrusão e de recapeamento asfáltico nas ruas da cidade de Araraquara. O item 9, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitano, CPTM, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, CDHU, no exercício de 2012, em razão de convênio, objetivando definir as regras para o atendimento social e habitacional pela CDHU aos indivíduos e famílias vulneráveis atingidas pela reativação do serviço ferroviário no trecho Grajaú à Varginha, linha 9, Esmeralda, da CPTM. O item 10, pela Secretaria Estadual de Educação, as prefeituras municipais de São Vicente, Praia Grande, Mangaguá, Itanhaém e Peruíbe, no exercício de 2013, em razão de convênio, objetivando a transferência de recursos financeiros destinados a auxiliar a manutenção de programas de transporte de alunos da rede estadual de ensino. Conforme relatórios e votos previamente disponibilizados, as falhas apontadas nos respectivos autos, embora passíveis de advertências, não impedem a aprovação da matéria. Assim, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, dando quitação aos responsáveis, devendo a aplicação do saldo, no item 9, ser verificada nos exercícios posteriores, sem prejuízo, de 9, itens 9 e 10, da advertência e recomendações anotadas, respectivamente, no corpo dos votos específicos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 11, versas sobre embargos e declaração, interposto pela Unesp, Universidade Estadual Júlio de Mesquita, filho, campus de Jabuticabal, em face de acórdão da 2ª Câmara, que negou provimento ao recurso contra a sentença, que julgou irregular a prestação de contas de repasses efetuados às sociedades dos servidores da Unesp, no campus de Jabuticabal, e ao Diretório Acadêmico Fernando Costa. Relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido no mérito, não vislumbra a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida, pretendendo ao embargante, na realidade, promover nova discussão de matérias, de matérias claramente enfrentadas pelo acordo embargado. Voto, assim, pela rejeição dos embargos. O voto que está em discussão, em votação, aprovados. Tenho a palavra o conselheiro Antônio Rocha Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 12 a 17. O item 12 da pauta trata-se de contrato firmado pelo DAEE e a empresa FBC. Foi precedido de ser termo licitatório na modalidade de concorrência. Participaram três. Duas foram inabilitadas, sagrando-se vencedora a outra, pelo critério de menor preço. Os órgãos da Casa opinaram pela irregularidade da matéria. Analisando os autos, apesar das justificativas apresentadas, entendo que não foram suficientes para denomir as irregularidades apontadas. Quanto à questão da elaboração do projeto básico, houve ausência de elementos técnicos necessários, imprescindíveis e impossibilitando como atestar a confiabilidade do orçamento, conforme consta a 866, artigo 6º, 9. Foram apontadas outras ausências importantes na composição dos custos unitários, contrariado à disposição da lei de licitação. Ausência das composições de preço, a origem não conseguiu demonstrar a compatibilização entre os preços estimados e praticados. Com a prática desse desmando, haverá reflexo em projeto inconsistente, tornando orçamento impreciso. Verifique-se que não há previsão legal para a utilização de mais de um regime. Como disse a engenharia, as explicações dadas pelo regime adotado por preço unitário e globais, a lei não facultou. Eu acompanho os órgãos da Casa e voto pela irregularidade da contratação, bem como da licitação que o precedeu, com a fixação dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da 7.09 e prazos para informação sobre as consequências. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 13 da pauta trata-se de contrato firmado entre o metrô e o consórcio MPINFO L2, objetivo é fornecimento e implantação de sistema de telecomunicação de prolongamento da linha 2 oratória. Os contratos e licitações foram julgados regulares, julgo agora os aditivos, e o meu voto acompanha os órgãos da Casa e MPC pela regularidade dos termos aqui em exame e com a recomendação de ATJ. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 14 e 15 em conjunto, tratam-se de prestações de contas da Secretaria de Educação da região de Tupã, convênio firmado para transporte de aluno. Aqui eu vou acompanhar os órgãos da Casa e MPC pela aprovação da prestação de contas do primeiro semestre de 2012, quitando-se os responsáveis, mas pela desaprovação das contas do exercício de 2011, condenando a beneficiar a devolução do saldo de R$ 23.322, ficando impedida de novos recebimentos até regularizar a matéria, com base na linha B do diploma da Lei Complementar 709. votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 17 da pauta é um recurso ordinário interposto... Conselheiro, o item 16... Não, eu relatei o 14 ao 16. Ah, então... 14 ao 16. 14 ao 16. Dito 14 e 15. Não, é o 14 ao 16. É que tratam da mesma prefeitura. Ela é uma coisa. Perfeito. Agora, o 17. É recurso ordinário interposto por... Renato Ferro Musalem, em face de respeitável sentença, que condenou o recorrente a devolver R$ 1.000,00, atualizada até a data do recolhimento e ausência de prestação de contas. Em preliminar, conheço do recurso, Sr. Presidente. Conhecido. Vejo que a argumentação e documentação oferecida afastaram a motivação da devolução, uma vez que ficou comprovada a aplicação, a fim de que se destinava à importância recebida. Assim, acompanho o PFE SDG, meu voto dá provimento, reforma, decisão, afasta a condenação de restarecimento sem prejuízo das recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra, conselheiro substituto, auditor Samy Furman, para relatar os itens a seu encargo, 18 a 28. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Srs. Procuradores, item 18, contos do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e seu Fundo Especial de Despesa do ano 2015. A fiscalização não apontou nenhuma ocorrência, da mesma forma, com a TJPFM e PC, todos pela regularidade das contas e meu voto é nesse sentido. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, em conjunto de 19 a 25, 19 a 22, contrato de gestão entre a Secretaria de Saúde e a Fundação do ABC para gestão e execução de atividades de serviço de saúde no AME Santo André, além dos três primeiros termos de re-ratificação, 23 e 24, termo de alteração do contrato, execução contratual, termo de recebimento provisório, de ajustes da Sabesp e a Construtora Elevação. E o 25, a licitação contra atenditivos e rescisão contratual dos atos entre o DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica, e a Empresa Interpa Engenharia para execução de obras de readequação do sistema de tratamento de esgoto. Os órgãos técnicos, em todos, opinaram IPFE, não vislumbraram falhas e é nesse sentido meu voto pela regularidade de todos os atos, conhecimento da execução contratual e do termo de recebimento provisório do item 23 e 24 e rescisão do item 25. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovamos. Item 26, prestação de contas dos anos 2013 e 2014 de recursos repassados pela Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura de Caraguatatuba para custeio de material de consumo e serviços terceiros para o IPMMI, Casa de Saúde Estela Mares. A fiscalização apontou que o valor das despesas não condiz com a documentação apresentada e o IPFE foi pela irregularidade da matéria após sua instrução. Passo ao voto. Os estratos bancários juntados pelo município não se mostram suficientes para comprovar que os recursos foram aduvidamente aplicados. No total de R$ 1 milhão de reais repassados, somente foi comprovado a aplicação de R$ 261.322,66. Diante disso, é evidente a ausência de controle interno na rota dos repassos. O município, ao receber o dinheiro do Estado, agiu como mero intermediador, repassando-os diretamente para a entidade beneficiária, não se preocupando em fiscalizar a sua aplicação. Portanto, acompanho a instrução e voto pela irregularidade da prestação de contas e pela condenação do município de Caraguatatuba, devolveu o horário estadual em porte de R$ 738.677,40, diante da ausência de prestação de contas, sem prejuízo de severas recomendações da Secretaria de Saúde para que promova o efetivo controle interno. Eu oficio também ao Ministério Público do Estado. O voto que está em discussão é em votação, aprovado. Itens agora em conjunto 27 e 28. É regimental. O 27, recursos ordinários ambos. O item 27, recurso da Fundação Unibotucatu contra a sentença que negou registro o ato de admissão de Valdecer Antônio Gabriel em 2011 por acúmulo remunerado e ilegal de cargo. 28, recurso da Fundação de Apoio de Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, FAEPA, em face de decisão que negou registro o ato de admissão de pessoal por tempo determinado em 2010 porque não teria havido processo seletivo prévio. Os órgãos instrutivos em ambos foram pelo não provimento do recurso e meu voto é nesse sentido. Não, preliminamente conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, negou-lhes provimento. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da senhora procuradora da Fazenda, doutora Vera Wolf Bava Moreira e passo a relatar os processos da sessão municipal a meu encargo. Item 29 a 48. Relato em conjunto os itens 29 a 31. Bom, antes, porém, queria passar a informação ao conselheiro Roxy Tadini que o período da gestão à frente da Fundação Padre Anchieta entre Paulo Marcum e João Sayade deu metade, metade cada um, meio a meio. É o Paulo Marcum de 1º de janeiro a 13 de junho e João Sayade de 14 de junho a 31 de dezembro. Voltando à sessão municipal, do início, relatando em conjunto os itens 29 a 31, que versam sobre o convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santo André, Instituto Nova, Estudos, Pesquisas e Análises, Projetos e Parcerias Sociogovernamentais, objetivando a cooperação técnica entre os partífices mediante a formulação e implemento de projeto vocacionado à qualificação de serviços oferecido aos usuários da rede municipal de saúde. Em exame também, representação intentada pela Protecom, Associação de Defesa ao Consumidor do Grande ABC, alegando a descaracterização do caráter emergencial atribuído pela municipalidade à contratação e à burla à realização de concurso público para a seleção de pessoal. O item 31, versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e a empresa Luxor Engenharia, Construções e Pavimentação Limitada, que objetivou a construção de unidade e pronto atendimento UPA, relatórios e votos previamente disponibilizados, as justificativas produzidas nos autos dos processos correspondentes aos mencionados itens, não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução. Os itens 29 e 31, além da falta de comprovação de que o convênio não se prestou à média terceirização da atividade pública, com burla ao princípio do concurso público, daí a procedência da representação, outras falhas graves comprometeram irremediavelmente o ajuste, como a falta de demonstração de sua economicidade e vantajosidade, de justificativa para a escolha da entidade de elementos e de elementos essenciais ao plano de trabalho, de critérios objetivos à avaliação e de garantias ao atendimento pactuado. O item 31, a exigência de atestados capacidade técnica em itens estranhos ao principal objeto licitado tem potencial para restringir a competitividade do certame, o que acabou evidenciando pela inabilitação de cinco das oito empresas proponentes. Neste contexto, voto pela procedência da representação a que se refere o item 30, bem como pela irregularidade das matérias em exame nos demais itens e pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, além da aplicação de multa aos responsáveis no valor individual equivalente a 300 ufespes no item 29 e 200 ufespes no item 31. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 32 a 40. Os referidos itens versam sobre a comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos. O item 32, pela Prefeitura Municipal de Itapeva, Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, no exercício 2013, em razão de convênio celebrado, objetivando serviços de urgência e emergência prestados pela entidade, realizados através da política Humaniza-SUS, por intermédio do acolhimento e classificação de risco por equipe de enfermagem. nos itens 33 a 35, pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, respectivamente, no exercício de 2006, 2007 e 2008, em razão de contrato de gestão celebrado, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Dr. José Carvalho Florenci. Nos itens 36 a 38, pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, ao Instituto Espírita Nosso Lar, respectivamente, no exercício 2011, 2012 e 2013, em razão de convênio celebrado, objetivando a promover assistência à saúde por intermédio de ações preventivas e assistenciais. No item 39 e 40, pela Prefeitura Municipal de Mococa, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, respectivamente, no exercício 2008 e 2009, em razão de convênio celebrado, tendo por objeto o funcionamento integrado do sistema de atendimento na rede de saúde pública municipal. Conforme relatórios e votos previamente disponibilizados, as falhas apontadas nos respectivos autos não impedem a aprovação da matéria. Assim, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, dando quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências ou recomendações anotadas, conforme o caso no corpo dos votos específicos. Votos que estão em discussão. em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 41 e 42. Os referidos itens versam sobre as contas da Prefeitura de Assis e de Tanabi. Exercício 2014, relatórios e votos previamente disponibilizados. A instrução é unânime e desfavorável em ambos os casos. Peça sobre as contas da Prefeitura de Assis a falta de recolhimento de encargos sociais, enquanto que as contas da Prefeitura de Tanabi estão comprometidas pela excessiva despesa com o pessoal e pelo insuficiente pagamento de precatórios. Voto, portanto, acompanhando as manifestações desfavoráveis da TJ e Ministério Público de Contas pela emissão de parecer prévio desfavorável ou as contas em exame sem prejuízo das advertências assinaladas. Votos que estão em discussão em votação aprovados. Relato em conjunto os itens 43 e 44. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 43 interposto por José Aparecido de Oliveira, ex-prefeito do município de Mariápolis, em face de sentença, que julgou irregulares os pagamentos excessivos decorrentes da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do exercício 2008, em patamar acima do índice de inflação no período, determinou o ressarcimento aos cofres públicos dos valores atualizados e aplicou ao responsável hora recorrente multa no valor de 200 UFESPs. O item 44, interposto pelo Serviço de Saúde do município de São Vicente, CESASVI, em face de sentença, que julgou irregulares as contas da referida entidade relativas ao exercício 2012, relatórios e votos previamente disponibilizados, em preliminar, pressuposto em termos voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, eu entendo que, em ambos os casos, as razões recursais podem ser acolhidas, ainda que caibam as advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. O item 43, não houve qualquer favorecimento aos agentes políticos. O mesmo índice, embora acima da inflação, também reajustou os salários dos servidores municipais, sendo que, tanto a elevação dos subsídios quanto dos salários se fez por meio de lei, em sentido formal, além do que, foram respeitados dos limites constitucionais infraconstitucionais pertinentes. Cenário que conduziu ao juízo de regularidade sobre idêntica matéria em apartado nas contas de 2009 da mesma Prefeitura. O item 44, o juízo de reprovação deveu-se à inconsistência dos registros contábeis. Entretanto, a unidade de economia da TJ, depois de validar os dados sobre os bons resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial, todos superavitários, concluiu pela regularidade dos balanços da entidade. Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos para o fim de julgar regulares as matérias em exame com a quitação do responsável no item 44 e o cancelamento das sanções aplicadas ao recorrente no item 43 sem prejuízo das advertências consignadas nos respectivos votos. Votos que estão em discussão em votação aprovados. Também em conjunto, itens 45 e 46 que tratam de recursos ordinários. 45 interposto por Mário Takayoshi Matsubara, ex-prefeito, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas e recursos repassados ao exercício 2009, com amparo ao convênio firmado entre a Prefeitura de Tuverava e os serviços de obras sociais, objetivando promover o bem-estar e a inclusão social, individual ou da família considerada como um todo, prestando assistência econômica, social, moral, cultural, educacional, recreativa e física, condenando a entidade beneficiária à devolução do valor recebido e proibido até o efetivo recolhimento de receber novos benefícios. O item 46 interposto pelo município de São Carlos em face de sentença proferida nos autos de apartado das contas do exercício de 2001, que julgou irregulares os pagamentos efetuados a título de prêmio de assiduidade em relativos ao acúmulo remunerado de cargos em alguns secretários municipais, condenando o ex-prefeito a restituir aos cofres municipais as respectivas importâncias. Relatório e voto previamente disponibilizados em preliminar, pressuposto em termos voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos no item 46, ainda em preliminar, considerando que a notificação do ex-prefeito está amparada na Lei Complementar 709-93, daí a inconsistência da alegação de nulidade da decisão monocrática por cerceamento do direito de defesa. Voto pela rejeição da preliminar suscitada. Rejeitada. No mérito, entendo que as razões recursais em ambos os casos podem ser parcialmente acolhidas. No item 45, apesar das falhas a prestação de contas cuja irregularidade foi bem proclamada e deve ser mantida, a instrução demonstrou que os repasses foram aplicados para suplementar os recursos da entidade na execução de sua atividade fim, em consonância com o objeto pactuado, não havendo indícios de desvio ou malversação que justifiquem a devolução de valores ou a proibição de novos recebimentos. No item 46, embora irregular o pagamento de prêmio de assiduidade, ponto no qual a sentença deve ser mantida, o acúmulo remunerado de cargos foi julgado regular tanto por decisão judicial quanto desta própria Corte de Contas, quando do exame de idêntica matéria em apartado nas contas de 2002 da Prefeitura, da mesma Prefeitura. Assim, voto pelo provimento parcial dos recursos apenas para o item 45, excluir a restituição de verbas ao erário municipal e a proibição de recebimento de novos benefícios. E no item 46, afastar a restituição dos valores pagos a título de acumulação de cargos mantidas, no mais, as decisões combatidas. Votos que estão em discussão. em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 47 e 48, que tratam de recursos ordinários. 47, interposto por Hernani Bilotti Primazi, prefeito municipal de São Sebastião, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas de parte dos recursos repassados no exercício 2013, com amparo em subvenção concedida pela Prefeitura à APM da Escola Municipal de Juqueí, objetivando a execução de ações compartilhadas para a viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros destinados à melhoria do ensino, à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares. E também ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino, tendo determinado a suspensão de novos recebimentos, apenas para as aplicações impugnadas. O item 48, interposto pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, em face de sentença que julgou ilegais contratação de serviços no exercício 2010 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável Milton Carlos de Mello, prefeito à época e ainda no exercício do cargo. Relatórios e votos previamente disponibilizados em preliminar, pressupostos em termos votos pelo conhecimento. Conhecidos no mérito às razões recursais não foram capazes de afastar as irregularidades apontadas nos respectivos autos. Tampouco os sólidos fundamentos das decisões recorridas. Assim, eu voto pelo desprovimento dos recursos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Tenho a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar itens a seu encargo 49 a 71. O item 49 e 50 eu relato em conjunto. É contrato e representação contra a Prefeitura de Santa Bárbara e a Fundação de Amparo à Pesquisa. Eu acompanho, quero acompanhar aqui os órgãos da Casa, já que as irregularidades são graves, demonstrada, violada os princípios básicos da licitação, notadamente a falta de detalhamento do serviço a ser emprestado e não demonstração de compatibilidade de preço. Eu acompanho os órgãos da Casa, voto pela irregularidade do contrato, procedente à representação e arquivados os expedientes aqui juntados. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item seguinte é Trememberg 51, contratação da Prefeitura, objetivando a construção de escola de ensino fundamental. Aqui também tem a instrução, aponta irregularidades que não foram afastadas. Eu acompanho os órgãos da Casa pela irregularidade do contrato, do termo aditivo, aplico ao senhor José Antônio de Barros Neto, multa de 500 do FESC, conforme artigo 104. Oficie-se à Prefeitura e à Câmara local. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 52 é um termos aditivos da Prefeitura de Francisco Morato, que contratou para execução de pavimentação. Aqui, já foi julgado irregular ao contrato original, é assessoriedade, eu mantenho também a irregularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. o item 53, a contratação de Tupan e a Cooperativa de Brasil Transporte Coletivo de Passageiros. Também aqui os órgãos da Casa falaram contrariamente e o meu voto acompanha os órgãos da Casa pela irregularidade da contratação e com a fixação, com o oficiamento à Prefeitura e à Câmara local para a apuração das responsabilidades. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 54, aqui a contratação da Prefeitura de Mirante do Paranapanema e a Castelute Figueiredo e Advogados. Se ninguém quiser pedir vista, eu voto pela irregularidade de toda a contratação, multa de 500 do FESP a Carlos Alberto Ribeiro, conforme ao artigo 104 da 709, oficiamento inclusive ao Ministério Público Estadual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 55, contrato da Prefeitura de Barueri e ex-CG Engenharia, construção do maternal Jardim Líbano, conforme exigências editalistas. Aqui a instrução foi longa e ruim. A matéria apresentou falhas graves, não foram sanadas, o projeto básico careceu de conjunto de elementos mínimos, prazo inicialmente previsto foi acrescido, o prazo era 240 dias, foi acrescido mais 470, enfim, todos os órgãos da Casa falam pela irregularidade, meu voto é pela irregularidade, determinando também encaminhamento de peças ao Ministério Público Estadual, e com multa de 300 do FESP ao Secretário de Obras do Município, José Tadeu dos Santos, que é o responsável pela contratação. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 56 a 59, aqui essa matéria já esteve aqui na ordem do dia, trata-se da contratação de rádios, o conselheiro pediu vista, o conselheiro Samir Furman, e eu acompanhei os órgãos da Casa votando pela regularidade dos contratos aqui examinados, pediu vista o conselheiro. Tem a palavra o conselheiro Samir Furman. Senhor presidente, senhor relator, eu pedi vista desses autos, só por uma apreciação mais aprofundada sobre os contratos exames firmados pela Prefeitura de Barretos, amparados na inexibilidade de licitação, visando a prestação de serviços de veículo de radiodifusão, especialmente a questão dos preços praticados. Recordo que o aperfeiçoamento da contratação passa necessariamente pela justificativa robusta acerca dos preços, conforme exige o inciso terceiro do artigo 26 da lei 8666. Vejam que a fiscalização apontou em seu relatório diferenças significativas entre os valores ajustados com as empresas, conforme descrito abaixo, com um dos contratos com a rádio independente de Barretos, o valor unitário por inserção na rádio teria sido R$ 14,37, um outro contrato com o sistema barretense R$ 16,18, o terceiro contrato com a rádio independente de Barretos, a mesma que eu citei inicialmente, um outro valor unitário por inserção de R$ 10,92, e o último contrato com o jornal de Barretos de Comunicações por R$ 14,90. No caso, senhores conselheiros, compulsando os autos, não visualizei de forma clara justificativas para tais oscilações de preços, seja porque a alegação da ausência de pesquisa de preços tendo em vista a contratação de todas as empresas de rádio difusão no município, não as explica, seja ainda por argumentar que tal variação ocorreria em face de quantidade de inserções, mesmo porque, como relatado pela instrução, a oscilação mesmo entre preços unitários. Também não me convenceu a ponto de conceder o juízo favorável a fundamentação para a questão baseada na variabilidade das redes e horários, como constou. Ademais, merece relevo o fato de a Prefeitura em tela ter celebrado dois ajustes com a mesma empresa, a Rádio Independente de Barretos, por preços distintos para um mesmo período de vigência, como destacou a própria SDG. No TC 52-008-14, sustentando ainda da SDG a necessidade de nova notificação dos interessados. Nesses termos, entendo que a matéria ainda não se encontra em condições de receber a aprovação dessa corte, ao menos nesse momento. No entanto, considerando o parecer de SDG como realceio, proponho ao eminente relator converter a decisão em uma diligência e uma nova notificação aos interessados como forma de privilegiar a ampla defesa e o contraditório, para esclarecer melhor essa questão dos preços. Olha, eu não tenho nada a me opor à diligência, acho bom, mas as diferenças não são relevantes. E esta área é uma área difícil. Há uma diferença de preço entre uma emissora e outra. É algo... Veja, considere-se o seguinte, um anúncio na TV Globo não é o mesmo da rede TV. o alcance dele não é. Então, o de rádio também. Há uma série de rádios que têm grandes audiências. Como o preço não é... as oscilações não são tão grandes, até poderia ser maior, pelo horário, por exemplo, rádio, uma coisa é o horário da manhã, outra coisa é o horário à noite. À noite, ninguém ouve rádio, a não ser porteiro de prédio. Atualmente, porteiro de prédio vê televisão também. Então, essas oscilações... Mas eu concordo com o que se faça a diligência, porque assim esclarece melhor. Mas, acharia razoável aprovar, ainda que com alguma diferença de preço existente. Mas, a diligência, eu concordo e imagino que devemos abrir prazo para falar sobre algum ponto específico ou sobre a contratação como um todo. Acho que é... Principalmente aqueles pontos levantados por SDG, que é esse que consta no relatório. Tá bom. Então, eu estou de acordo com a conversão e a diligência. pelo que entendi, então, o conselheiro relator está de acordo com a conversão em diligência, embora ainda em discussão, eu concordo com o conselheiro Roque, que realmente estas variações são muito comuns, porque de um órgão para o outro tem a questão da audiência, que, como disse o conselheiro Roque, a Rede Globo com a questão de horários. Então, existe já uma variação na tabela de preços, dependendo do número de inserções, quanto maior o número de inserções, também reduz. Parece que é esse o entendimento aqui que houve do conselheiro Roque. E a diferença de valores não era tão grande também. Mas, vamos... Vamos converter. Fortalecer as informações. Ok. Estou de pleno acordo. Vamos... O item... Uma vez acordado, passa ao item 60. Ok. O item 60 é acompanhamento de execução contratual da Prefeitura de Franco da Rocha e King Limpe, comércio de produtos de limpeza. Impropriedades contatadas são suficientes para comprometer a matéria. notificado, as partes não apresentaram justificativas e eu... Meu voto é pela irregularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 61. Aqui trata-se da Câmara Municipal de Itapetininga. O tribunal já afirmou o entendimento no sentido de que as câmaras devem adequar seus quadros no sentido de manter o quadro de pessoal, somente servidores cuja atribuição se quadune com a previsão constitucional. Não há irregularidades grandes. Acompanho a Casa pelo julgamento de regular das contas em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Câmara Municipal de Marapoama. Olha, isso aqui eu nem sabia desse município, viu? 2013. Eu não sei aonde fica. É novo, né? Região de Rio Preto. É da região de Rio Preto. Eu não conheço. Gostaria de conhecer. Foi obedecido os limites constitucionais, quadro pessoal, não há irregularidades de natureza grave, julgo regular as contas em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 63. Há contas do Executivo de São João do Pau Dálio. Embora a maior parte esteja equilibrada os números, há a questão do precatório que não foi afastada. Portanto, meu voto é pela emissão do parecer desfavorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. município de Arco-Íris, 2014, também na região de Adamantina. O doutor Sérgio já esteve por lá. Todos os ídices foram atendidos. Os órgãos da Casa falam pela emissão do parecer favorável e com recomendações. Meu voto é pelo parecer favorável com as recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 65, embargos de declaração da Prefeitura de Mojiguassu contra a decisão que deu provimento parcial ao recurso. Eu aqui vou dar provimento ao recurso para fim específico e deixar claro e fazer constar da decisão a exclusão da multa imposta ao responsável. Ficou confuso. Então eu vou dar provimento para esse fim. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o exame embargos de declaração da Prefeitura de Guaratinguetá, seu prefeito responsável pela prestação de contas. Aqui não há o que discutir. Eu conheço e voto pela rejeição dos embargos. Conhecido, voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 67, recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Fundação Educacional, Raul Bauab, que julgou ilegais contratações por serviço determinado, por prazo determinado, e foi aplicado multa ao seu responsável. Preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, muito embora não tenha sido realizado o processo seletivo, as contratações se fizeram necessárias. Trata-se de fundação, possui uma certa flexibilidade em suas regras. A instrução processual demonstrou que a Fundação passou a adotar a orientação do Tribunal, realizando suas admissões em consonância com as normas da administração pública. Os contratos não podem ser prejudicados, negativo de registro, estaria consequências incomensuráveis. Eu acho a palavra pesada, mas tudo bem. Nessas circunstâncias específicas, e para não haver violação do direito daquele que, de boa fé prestaram, relevo as óbvias decretadas, voto pelo provimento do recurso para considerar regular e cancelar a multa em face do falecimento do recorrente. Eu não quero ter problema no outro mundo. O cara está me esperando lá no outro mundo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Já basta os problemas desse mundo. 68, recurso ordinário interposto pelo prefeito de Queiroz, sentença que jogou irregular prestação de contas de repasses da Prefeitura à Associação de Amigos, Pacientes e Egressos dos Hospitais Psiquiátricos de Tupã. A matéria foi longamente analisada. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, verifico que as razões foram suficientes fortes para modificar o juízo desfavorável. Como o SDG, se deve ponderar os casos a caso, levando em consideração a entidade beneficente, seus históricos de dificuldade, seus objetivos e estruturas de cada um. Os apontamentos referem a procedimento adotado pela entidade, a contratação de pessoal e a aquisição de produto. Não houve constatação de realização de empresa imprópria, nem tampouco desvio de finalidade. voto pelo provimento, julgo e excluo a multa aplicada, conforme manifestação de SDG. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, volta à Fundação Raul Bauabe, sentença que julgou ilegular a contratação. É um processo que até poderia estar junto, mas estava separado. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. É o mesmo caso, não realizou procedimento seletivo, mas a Fundação já adotou as medidas, os contratantes não podem ser prejudicados, não houve, não acho que deva haver violação de direito àqueles que, de boa fé, prestaram, voto pelo provimento, a fim de considerar regular as contratações por prazo determinado, procedendo ao respectivo registro. E aqui também faleceu o apenado responsável à época. Eu também cancelo a multa, porque é o mesmo, se não é duplamente multado, aí cancelo. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 70, recurso interposto pelo prefeito de Boa Esperança do Sul, sentença que julgou irregular tomada de preço. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. Quanto a prejudicial de mérito, rejeito e sustenta a incompetência desse tribunal para julgar a matéria. Por outro lado, observo que tem razão recorrente quanto à nulidade de cerceamento de defesa. Conquanto nos autos o competente termo de ciência, o fato é que não houve publicação do despacho que fixava prazo. Equivocadamente não se tomou providência com relação a isso. Então, meu voto declara nula a sentença, voltando ao relator original. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 71, recurso de valinhos ilegais das admissões, prazo determinado, preenchimento de diversas vagas. Vamos lá. Em preliminar, conheço o recurso por estarem atendidos os pressupostos de admissibilidade. Conhecido. No mérito, entendo que mereça acolhimento. A decretação de irregularidade, a falta completa formalização dos processos seletivos, especialmente quanto aos critérios de vaga e correlação. Noto que a Prefeitura de Valinhos adotou as medidas de saneamento. Nessa conformidade, acompanho o STG, voto pelo provimento do recurso, reformando a decisão, julga regular, afasta a pena de multa aplicada e os consequentes encaminhamentos determinados. voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Samy Furman para relatar os itens a seu encargo, 72 a 94. Sr. Presidente, 72 e 73 em conjunto? É regimental. 72 apostilas, termos de aditamento e termos de recebimento provisório definitivo do contrato feito da Prefeitura de Itua, construtora estrutural para educação de obras de infraestrutura no município. 73 aditivos ao contrato da Companhia de Habitação da Baixada Santista com Terracom Construções para obras de engenharia e em ambos a instrução convergiu pela aprovação das matérias. Meu voto é nesse sentido, pela regularidade dos atos e conhecimento dos termos de recebimento provisório definitivo do item 72. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 74, peço sua retirada de pauta com reinclusão automática. Item 74, retirado de pauta com reinclusão automática. Item 75 e 76 em conjunto. É regimental. 75, licitação, ato de registro de preso de contrato da Prefeitura de Guarulhos e FM de Sousa Comercial para aquisição de livros. As assessorias da TJSDG foram pela irregularidade dos atos. As falhas que permeariam a matéria foram a ausência de caracterização do objeto, livros, critério de julgamento adotado, maior percentual de desconto sobre uma tabela das editoras, bem como a reunião em lote único e o vício do quesito publicidade. Fales que somadas caracterizaram restrição à competitividade. O 76, dispensas de licitação e contratos da Prefeitura de São José dos Campos que queriam engenharia e sistemas para prestação de serviços de informática no sistema de receita e fiscalização. O problema aqui é que a atual contratada já era prestadora de serviço, mas, diante de um novo procedimento licitatório, foi desclassificada por incompatibilidade técnica da sua proposta, a licitação declarada fracassada, mas aí logo depois ela própria foi recontratada de forma emergencial e não estou comprovada a compatibilidade de preços com os praticados no mercado. Passando ao voto, tendo em vista que as falhas não foram afastadas, voto pela irregularidade em ambos os casos, sem embargo, da aplicação de multa de 200, o FESP é responsável pelo item 76, e nesse item 76, oficiamento ao Ministério Público do Estado. O voto que está em discussão é em votação aprovada. Item 77 a 80 em conjunto. É, Regimento. Todos são prestações de contas 77 do ano de 2012 de convênio firmado entre a Prefeitura de Limeira com a Sociedade Operária Humanitária, tendo por finalidade o atendimento de urgências e emergências de pediatria na rede pública municipal de saúde. 77, 78 e 79, anos de 2012 e 2013, respectivamente, decorre de convênio feito pelo município de Laranjal Paulista com a Santa Casa, objetivando a prestação de serviços médicos hospitalares. E o item 80 do exercício de 2011, decorre de convênio da Prefeitura de Diadema com a Comunidade Inamai Educação e Assistência Social, para ter diminuído a educação de crianças de 2 a 5 anos. Todos aqueles que antecederam aprovaram as prestações de contas. Portanto, acolhe esse sentimento e voto pela regularidade das prestações de contas. votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Itens 81 a 83 em conjunto. É regimental. Contos das Câmaras de Iguaraçu, do Tietê, Florínia e Brodowski, que pertencentes ao exercício de 2014, instâncias opinativas todas pela irregularidade. Como as poucas falhas não constituem motivo para a aprovação das contas, voto pela sua regularidade com as determinações e recomendações constantes nos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 84, contos da Câmara de Presidente Chaves de 2014, assessorias técnicas pela regularidade, e a MPC entende que as questões do Código Pessoal impedem o juízo regular. As questões mais relevantes das contas estão em boa ordem, parte constitucional e LRF. Demais falhas não formam um conjunto capaz de prejudicar esses demonstrativos. Sobre o Código Pessoal, existe que o responsável tomou providências para a correção das falhas concretizadas em projeto de lei complementar que, não obstante sua rejeição, demonstra uma ação positiva do gestor. Nesse momento, relevo tal questão. Portanto, voto pela regularidade das contas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Item 35, contas da Prefeitura de Sarapuí, de 2014. A TJ e Chefia terem emissão de PCPF favorável, contrariamente, MPC, por conta das falhas no quadro de pessoal. Meu voto acompanha o entendimento da área técnica, porém, as contas merecem aprovação. Os índices constitucionais e legais têm conformidade, os estados orçamentários e financeiros indicam boa situação fiscal. A respeito das falhas do quadro de pessoal, como não foi demonstrada a existência de qualquer evento de natureza extraordinária e justificassem as contratações que se deram sem concurso público, propõe o tratado da matéria em apartado porque tratou-se de contratação de gente autônoma. Na verdade, num custo de R$ 650 mil, feito justamente para não computar esses autônomos naqueles 54% de limite de gasto com o pessoal. Portanto, voto pela emissão de parecer prévio favorável, sem prejuízo das determinações e recomendações expressas nesse voto e a formação do apartado aqui referido. Votos que estão em discussão e votação aprovada. Agora, itens 86 a 88, com exceção do 87, que eu peço sua retirada de pauta. Retirada de pauta o item 87. Então, relato... Retorno ao gabinete. 86 contas da Prefeitura de Aparecida do Oeste e 88 em Baúba, todas de 2014. As contas de Aparecida do Oeste, as falhas que peçam nessa análise referem-se ao recolhimento parcial de precatórios e na ausência de controle de gasto com combustível, que se mostraram incompatíveis com o número de veículos da Prefeitura, além de excessivos em relação ao número de habitantes. E o 88 da Conta de Imbaúba, a questão comprometida à matéria foi o descumprimento dos limites legais de peso pessoal, que atingiu 54,96%, não foi reconduzido também dentro do limite temporal. Nos casos, os órgãos técnicos da TJ e da FIMPC foram pela rejeição das contas, exceção feita à parte econômica do município de Imbaúba, em que a TJ aprovou os demonstrativos. Visto que as impropriedades são graves, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas em exame e pelas falhas verificadas durante a instrução, propõe abertura de autos apartados, conforme consta aqui em meu voto. Esse é o voto. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 89, peço sua retirada de pauta. Retirada de pauta, item 89, com retorno ao gabinete. Agora, em conjunto, 90 a 93. É regimental. De 90 a 92, o recorrente é a Fazenda Pública do município de Jardinópolis, em face de sentença que julgou parcialmente procedente, a representação formulada contra edital de pregão daquela municipalidade e julgou regulares licitação. As atos de registro de preços, as autorizações, as notas de empenho, aplicando multa responsável. Aludida a decisão, fundou-se na desarrasó a exigência de amostras para cada um dos 111 itens licitados, além de outras falhas aqui descritas no voto já disponibilizado. O MPC foi pelo desprovimento do apelo. E, no caso do 93, o recurso foi interposto por Adriana Dearo Delben, presidente da época do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Conchas, para combater a decisão que julgou regulares descontos de identidade de 2009. Preliminamente, conheço dos recursos? Conhecido. No mérito, nego-lhes provimento. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. E, para finalizar, o item 94, peço sua retirada de pauta. Item 94, retirado de pauta. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto do Dr. João Paulo Jordano Fontes sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Sr. Presidente, o Ministério Público requer vista do item 2 da pauta. Item 2 da pauta requerido vista do Ministério Público de Contas. Não havendo mais nenhum item na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. do Ministério Público do Ministério Público todo Ministério Público que o Ministério Público A CIDADE NO BRASIL